E aí pessoal, começando aqui o unboxing do mangá Doutor Islã, volume 11. Olha aqui a capa, com essa navinha que a criatoriana gosta de desenhar essas navinhas. Atrás do volume, a lombada, temos o porquinho e o gachan. É que a criatoriana fala que gostava de ter vários animais, ele tinha vários, né? Aqui os capítulos, que os passarem que ele disse que tinha. Esse quadrão de lentes, vai ser esse capítulo aqui com a família dos Tsum, o velho tá lá daqui né, tenta encostar na bunda da esposa do Semb, só que ela tá uns pratos se protegendo. Ele vai lá e acaba encontrando um óculos que o Semb tem inventado que tava pra ver por baixo das roupas. Aí sempre faz um pra ele, vai lá, os dois velhos tarados, esse capítulo é sofocadíssimo. São os dois velhos tarados, indo olhar as meninas por debaixo das roupas delas. Até que eles vão andando sem perceber nada aqui, o óculos eles vêem todo mundo pelado, né? Eles vão andando até chegar numa casa de banho, que as meninas realmente estão peladas, aí a polícia vai lá e prende eles. E aqui o outro capítulo, que é essa gangue aqui de idiotas. Pede pra comprar um carro radical pra eles, né, mas acaba comprando um carro de arar a terra, no caso, né, da Vila Pinguim, tem várias roças. E aí eles acabam arando várias terras pra várias pessoas. E gatinho e aralho vão plantando tudo, até que no final vira o reino dos vegetais. Agora aqui o vovô veio das montanhas. Um capítulo do avô do Sembi, que vai lá pra cidade. Eles realmente são bem maturos, eles não conhecem nada. Aqui o velho mandou uma carta antes de ir, né, o gatinho comeu a carta. Aí depois que ele, quer dizer, ele comeu, abriu a carta pra ler, aí chegou um bode e comeu a carta. Aí o gatinho pegou e tentou escrever, mas não escreveu umas coisas que dá pra entender nada. Aí o Sembi pegou e eu, o que que tá escrito aqui, meu Deus? Obviamente não entendeu nada. Aí depois o vovô veio. E aí, como é que eu não mandei a carta? Eu mandei, meu filho. E aí vem o vovô falando aqui, ó, eles admirando o carro do Sembi. Nossa, posso tocar, vovô? Ou sei lá, o netinho aqui que veio com o velho, né? Aí começa a falar, nossa, você se casou, Sembi? O velho é bem maturo, eles realmente não conhecem nada, nada. É que quem lembra, né, ainda tem a família dos Tsuns, aqui a nave deles que é onde eles estão morando. Que eles ainda não conseguiram ajeitar a nave pra ir embora, pra volta pra China lá, onde eles moram. É o velho aqui dando uma caneta pro Sembi. É que acaba o capítulo. Aqui o Toriyama, ele faz esse mangá uns, é... Uns joguinhos assim, ele faz um quiz pra gente responder e dá a resposta que ele explica algumas coisas. E é que essa arte bem legal do filho do lado do Tsuns, parece o Yantia na versão antiga do Dragon Ball. Na versão clássica. Aqui, todo mundo tá questionando, como assim, a Aralha é a sua... O Sembi disse pro vovô que a Aralha era irmã dele, né? Lembram disso, que ele tava mentindo. Aí, mas o Venho é o pai do Sembi, que já morreu, segundo eles, aí... Como Aralha... Se seus pais morreram há 20 anos, como Aralha tem 15, é sua irmã. Aí, aí, ele vem me... É o Sembi dá uma mentira, morre nada a ver. Eu comecei a mentir, eu ganhei ela num jogo, sei lá o quê. Depois ganhei o Gatinha também num jogo, assim, comprando um doce. No jogo não, comprando um doce e veio ele de brinde, tipo... Desculpa, morre nada a ver. É que o vovôzinho realmente não conhece nada. Ele vem aqui um cavalo que é assediando uma porquinha, ó. Minha senhora, não, pare, por favor, senhor cavalo. Mó bizarro aqui. Aí, esse povo do interior, você sabe que eles fazem totô nos buracos, né, pessoal? Aí, o menino vem no banheiro aqui, eu não entendi nada. O menino é engraçado, ele vê o ralo aqui, ó. Ele tira a tampa do ralo e faz o totô no ralo. E depois limpa a mão dentro do vaso. Aí, vem aqui o Chivio, né, e o Gatinha pra brincar. E ele não tá entendendo nada. Que mante de pássaro estranho é esse? Aí, esse povo vimado todo, não entende nada. Aí, depois, eles voltam lá pra terra deles, depois dessas aventuras idiotinhas. E o povo lá é tão matuto que fica achando que, como o Samby trouxe eles de helicóptero, vocês... vocês são alienígenas, vieram voando, sei lá o quê. E agora, temos aqui a aventura no espaço, parte 1. Começa uma guerra aqui. Até que chega na Terra, a gente pensa que o tal do alienígena aqui, que disse que tem o cabelo azul. Na verdade, eles fazem até uma piada aqui, ó, o mangá é preto e branco, mas o meu cabelo é azul. Pensa que o cara é grande, vindo aqui, quando pensa que não, olha o tamanzinho do cara, cara. Ele é um alienígena, tá precisando de ajuda pra derrotar uns alienígenas, tá atacando a planta dele. Aí vai lá, o filho dos Tissons ajudar, Arale, e outro menino aqui. E o Gatian. Cadê eles? Vão lá, viajaram não sei quantos anos luz aqui, pra chegar rápido. É engraçado, o alienígena chega aqui e vê tudo destruído, a esposa dele no chão, e meu Deus, minha esposa mataram, minha esposa na verdade, a mulher tá realmente dormindo, tipo, como assim você dormiu? Sendo que pra ele tá todo destruído. E aí o amigo, o amigo do cara aqui, do alienígena, vai lá atacar os alienígenas maiores. Aqui, ó, esses três alienígenas, parecem uns demônios aqui. Parece o personagem de Dragon Ball. Aí, né, aquele negócio, Arale, fortuna pra caramba. Aqui, um joguinho do Akeira, nesse mangá. Aí, meu, da outra, né, esses, são três inimigos aqui. Aí, esse filho dos Tissons aqui, ele é forte, né, ele vai lá e dá um jeito nesse bicho aqui, dá um chute na cara dele, derrota ele. Depois, tem o outro, ele dá uma cotovelada, derrota ele. Aí, depois, o mais forte, prende ele com uma teia. Aí, só vem Arale, dá uma porradona nele aqui, ó, nesse cara que tem a cara pintada. E ele voa lá pra fora do planeta. Aquelas coisas exageradas. Aí, acaba indo parar, o planeta aqui, e o outro bicho falando, você caiu na minha cabeça de propósito, né? Aí, não, não. Tá morrendo de medo, de outros alienígenas mais fortes. Aqui, ó, Prazer, Dona Lua, esse outro capítulo. Bom, esse capítulo aqui, tem essa irmã do Sun aqui, que eu não lembro do nome dela, é Sun Rurum, Sun Rurum tem vários nomes doidos. Ela tá duvidando aqui que, Arale e Gatian vão escorregar no tempo, né, com aquela maquinazinha. Ela pega e vai junto, e aí, acredita, eles voltam lá no passado. Vamos ver, tem Mamute aqui, Homem das Cavernas, não é tão antiga assim. Aí, tá vindo caindo um meteorão na Terra, a menina tenta parar com os poderes telesinéticos dela, mas não consegue. E aí, Gatian e Arale param, e aí, e Arale, ela dá um bicudo, bate a cabeça na... Gatian segura, é tipo a Lua que tá caindo na Terra, que antigamente, na lógica aqui. É, Gatian segura, Arale dá uma cabeçada, ele volta lá pra órbita. Aí, no futuro, eles falam, nossa, o homem já veio aqui antes, quer dizer, algum servidor já veio aqui antes, olha essa mão, no caso Gatian, né, que ficou, tipo, eles mexeram no tempo, e a cratera da Lua é uma cabeçada da Arale, meio que essa é a piada do capítulo. Bom, aí tem esse capítulo aqui, que é um capítulo bem idiota, sinceramente, por mais que eu tome, já seja tudo assim, esse aqui que é de balé, que não tem pé nem cabeça, aquele professor da cabeça deformada, as meninas dançando balé, vem o SEMB, competindo, eu acho que aqui é o Supamã, eu acho que ele tá, Supaco, o nome aqui, eu acho que é. Esse tipo de uma versão feminina ridícula, vestido de mulher, aí você começa a dançar, diriri, sei lá, é um capítulo muito bobo, vamos passar lá. Aí tem esse capítulo aqui, Gatian, Gatian, que, é, o SEMB começa a reclamar, nossa, sumiu vários móveis da minha casa, tão roubando a nossa casa, quando pensa que não, o Gatian tá soltando uns fios pela boca, na verdade foi o Gatian que comeu tudo, e o Gatian, fez um casulo, eles pensando como o Gatian ia ficar, por isso que não, dois Gatians, é isso que eu sempre quis saber, a origem desses dois Gatians, que até onde eu vi no anime Dragon Ball, super que eles apareceram, e o anime antigo, sempre eu vi dois Gatians, eu nunca soube a origem, mas agora eu sei. O Gatian simplesmente fez um casulo, e aí saiu dois, lógico que pra isso, não tem nenhum, não tem explicação nenhuma. vamos ver esse outro capítulo aqui, que é o Sambe sonhando aqui, os dois Gatianos aterrorizando ele, jogando cocô nele, bom, não tem muito o que dizer, só pode dizer que esses dois Gatianos, tão dando muito trabalho, se um já dá um trabalho, dá uma porra, imagina dois, esse comeu tudo da casa, ela vê o Sambe aqui, com aquelas talades dele, com a própria esposa, meio que ele ainda fica com essas caras retardadas, bom, e aqui, o Toriyama explicando, que ele tem um outro ajudante, que veio muito no interior, ele tem onda dele, meio que o Toriyama é bem arrombado, já que o último capítulo, tem a esposa do professor, ou do doutor, Slamp aquele, ela fazendo exercício, aí o menino também tá fazendo exercício, cara, esse véio aqui, da família do Sul, ele é muito tarado, não tem que o cabimento, a mulher manda, vai acordar a nossa filha lá, ele vai lá acordar, dá pra acreditar que ela tem uma própria filha, ele vem aqui, e tipo, levanta o short, cara, pra olhar a calcinha dela, da própria filha, meu irmão, tipo, o que que é isso, cara? Eu fiquei muito, o que, quando eu vi isso? Tem muito, os véio é muito tarado, esses mangá aqui, já é tipo um clichê danado, mas aí o povo fica estranhando, o que, dos gachãs, o que que tá acontecendo? O professor cabeçudo aqui também, eu tô vendo por dois, e aí, se os gachãs, eles começaram a comer a terra, né, pra parar de comer a casa, eles começaram a comer tanto o chão aqui, tipo, descendo até que saia, sei lá, uma água quente, é água quente, que aqui tá todo mundo, tudo inundado aqui no capítulo, e aí acaba, é isso pessoal, todas as lâmpadas, aqui no mangá de humorzinho, sem pé na cabeça, não dá pra levar nada a sério, fazer o que, né, é isso aí, deixa o like, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta a página aí do Unboxing League no Facebook, veja o blog aí, Unboxing League, muito blog, esporte.com, é isso aí, valeu! E aí, Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações.